Manifestai a Sua Glória entre as nações Manifestai a Sua Glória entre as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus o terra inteira Cantai e bem dizei Seu Santo Nome Manifestai a Sua Glória entre as nações Dia após dia anunciai Sua Salvação Manifestai a Sua Glória entre as nações E entre os povos do Universo Seus prodígios Manifestai a Sua Glória entre as nações Publicai entre as nações Reina o Senhor Ele firmou o Universo inabalável E os povos Ele julga com justiça Manifestai a Sua Glória entre as nações 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 Manifestai a Sua Glória entre as nações